E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Sétimo ano! Chegou nossa última aula, hein? Nossa última aula não! Nossa revisão do segundo bimestre, é! Nossa última aula já foi, né? Semana passada. Nossa revisão, então, do segundo bimestre para a prova que a gente vai ter, né? Então, é bastante coisa, não sei se vocês repararam que é bastante matéria, mas eu criei algumas estratégias aqui para tentar ajudar vocês e ao longo da apresentação eu vou falando para vocês o que eu fiz e o que vai estar disponível para vocês, lá no mural, nas atividades, né? Para vocês poderem ter um estudar, né? Ter um estudo mais produtivo, vamos dizer assim, tá bom? Mas não se preocupe, vai dar tudo certo, tá? E eu vou passar essa revisão para vocês. Quero que vocês peguem agora a apostila de vocês, acompanhem pela apostila, vão anotando o que vocês acham importante, mas mesmo assim eu vou deixar esse PowerPoint disponível para vocês lá nas atividades, tá? E preparem-se, tá? Preparem-se para essa prova, não vai estar difícil, quero fazer uma prova bem acessível para vocês, mas que vocês possam absorver o melhor desse conteúdo, porque é bastante coisa, né? Então, vocês precisam estar preparados aí para o que vem pela frente, senão não tem como a gente avançar, tá bom? Então, vamos lá para a nossa revisão bimestral. Bom, esse segundo bimestre, né? Nós começamos com a classificação dos seres vivos. Então, não sei se você lembra, né? A professora Maria Tereza falou sobre esse carinha aí, o lineu ou o calvo ou o lineu, né? Ele que criou a taxonomia, o que é a taxonomia? O estudo da classificação dos animais, como é que é feita essa classificação. Então, ele começou a pegar as espécies, né? As espécies que eram mais parecidas e começou a dar nome para elas, né? Então, ele começou a catalogá-las, né? Na verdade, ele começou a dar os nomes científicos, né? Para que fosse usado pelo mundo todo, para que não fosse usado os nomes científicos de cada língua, mas sim somente numa língua só, que vocês sabem que é o latim. Então, ele começou a catalogar isso e ele foi, então, fazendo essas classificações de acordo com as características que mais pareciam, né? Mais se pareciam. Isso mudou muito ao longo dos anos, dos séculos, isso mudou muito depois, essas classificações. Mas o primeiro cara que fez isso foi esse cara aí, o lineu, tá? Então, ele classificou em reino, filo, classe, ordem, família, gênero e espécie. Então, eu trouxe um exemplo aqui para vocês do gato, né? Como que é a taxonomia do gato? Então, olha lá. O reino é a animalha, né? O animal, reino animal. Onde está o gatinho, mas também está o cachorro, está o homem, está a minhoca, está o urso, está o papagaio. Então, vocês vejam quantos animais diferentes nós temos, né? Dentro desse reino, tá? Então, dentro do reino animal são todos esses animais. Mais abaixo é o filo, que é o filo cordata, né? Os cordados. Então, dentro desse filo, né? Estão os vertebrados. Então, estão aí o coiote, o peixe, o homem, o cachorro, o cavalo. Aí já não entra a minhoca, né? A minhoca já saiu desse filo. Aí existe também um subfilo, tá? Um subfilo, mas ele não está lá na nossa descrição da nossa taxonomia, tá? Mas a gente pode pular aí para a mamália. Malha, então, né? Os mamíferos. Então, o lobo, o cachorro, o cavalo, né? Aí já não está o peixe, né? Já não está as aves, já não está os répteis, os anfíbios. Já não estão aí nessa classe de mamíferos. Aí, ordem carnívora. Então, os carnívoros que são a raposa, o tigre, o lobo, o cachorro. Aí já não está o elefante, a girafa, né? Já não estão nessa classe. Desculpem, nessa ordem. Eles estão na classe mamália, mamíferos, mas não estão no carnívoro. Aí, depois, vem a família, felide, né? Que é a família dos felinos. Então, entra aí, além do gato doméstico, entram outros felinos também, de outras espécies também. Aí já não entra o cachorro, já não entra o tigre, já não entra a raposa. E, depois disso, o gênero, né? O gênero que é o félis e a espécie que é a félis silvestres, ou gato doméstico. Então, vocês vejam, né? Quanta divisão nós temos aí dentro dessa classificação. E esse é só um exemplo para vocês saberem. Que a gente começa lá em cima, com o reino animal, né? Que aí engloba todos os animais e terminamos na espécie. Que aí é um indivíduo só, né? Aquela espécie de gato, tá bom? Espécie de gato não. A espécie que é o gato. Então, vamos começar, então, falando sobre essas características, né? Essas características que Linneu, ele até descreveu. Eu queria que vocês pegassem aí a apostila de vocês, na página número 6, no terceiro parágrafo. Diz assim, com o passar do tempo, cada população foi se transformando e seus indivíduos passaram a apresentar características novas, que se diferenciaram de outra população. Algumas dessas características aumentam a chance de sobrevivência dos indivíduos no ambiente. E por isso, são chamadas de características adaptativas. Então, olha só, gente. Vejam dois exemplos que eu tenho aí. Eu tenho essa raposa, tá? Com o longo dos anos, milhares de anos, logicamente, né? Quando Deus criou a raposa, depois disso, elas se separaram, né? Por algum motivo, uma foi parar lá, nos lugares frios, lá no Ártico, né? Nas florestas geladas, lá nas tundras, né? E a outra ficou no hemisfério... É a raposa vermelha, se não me engano, ela é do hemisfério norte, mas não nas áreas de tundra, né? Nas áreas de taiga, talvez, ou as florestas tropicais também, enfim. Então, o que aconteceu? Quando houve essa separação dessa mesma espécie, né? Pra cada local, a raposa ártica, ela teve que se adaptar, por causa do frio. Então, o que aconteceu com ela? Com o passar dos anos, ela foi adquirindo uma coloração branca, né? Pra ficar da cor do ambiente, pra poder se esconder também, né? Ela teve... A cauda dela ficou mais longa, porque daí, quando ela dorme, a cauda vem e envolve ela como se fosse um cobertor. Então, a cauda ficou mais longa, as pernas mais longas, devido a longas caminhadas que ela tem que fazer atrás de alimento. O focinho ficou mais curto, pra poder perder menos calor, né? Por que a gente tem os pés e as mãos gelados? Porque eles ficam nas extremidades do nosso corpo. Então, e o nariz também, sempre tá gelado, né? Então, ela tem o focinho mais curtinho, pra não perder tanto calor, né? E as orelhas pequenas também. Isso em relação à raposa vermelha, que é a sua irmã, vamos dizer assim, né? Então, são espécies irmãs, a gente pode falar. Uma adaptada ao gelo, né? E a outra continuou da mesma forma, tá bom? Esse é um exemplo, então, pra vocês. Outra característica da história evolutiva das espécies é o grau de parentesco evolutivo. Então, quero que vocês peguem o caderno de vocês. É na página... Aqui. É página 6 ainda. Ali ele fala, ele dá o exemplo da anta e do cavalo, né? Que eles pertencem ao mesmo reino, mas não à mesma espécie. Então, essa figura que eu tô mostrando aqui pra vocês, eu também... é o mesmo exemplo, tá? Então, existe o lobo cinzento, que tá ali, número 2, e o número 3, o cachorro. Cachorro doméstico, né? Nosso cachorro que nós conhecemos hoje. Então, o que aconteceu? Eles são parentes, eles são no mesmo reino, mas não pertencem à mesma espécie, tá? Então, o que ele fala aqui? Milhares de anos atrás, um grupo de animais teria dado origem a descendentes que em algum momento não teriam se separado em dois grupos que foram se diferenciando, né? Então, é o mesmo que aconteceu aqui. Dois grupos, né? E eles foram se diferenciando. O grupo do lobo cinzento continuou sendo um animal selvagem e o do cachorro, ele acabou sendo domesticado depois de um tempo, né? Então, ele se tornou um animal doméstico. E hoje nós vemos infinitas, né? Muitas raças de cachorros diferentes, né? Então, é uma forma também de adaptação, né? Mas existe um grau de parentesco entre esses dois animais. Eles têm um lobo em comum, lá no número 1. E depois, né? Eles vão se diferenciando, se diferenciando. E eles têm um ancestral comum, que é esse aqui, que ainda a ciência não descobriu qual é. Então, onde o lobo e o cachorro doméstico, eles têm um ancestral em comum, mas um foi domesticado e o outro não. Então, tanto que nós temos o exemplo do husk siberiano, né? Que realmente é o cachorro mais próximo, a raça mais próxima dos lobos, né? E que foi domesticado. E depois disso, com vários cruzamentos e outras modificações, foram surgindo as outras raças de cachorro. Tá bom? Olha só, na página 7, tem ali no passo a passo, ele fala assim, alguns animais apresentam estruturas que têm funções diferentes, mas com a mesma origem embrionária. Então, é o que está ali, ó. Mesma origem embrionária, mas com funções diferentes. Então, é o caso, gente, do que vocês estão vendo aí. A asa do morcego, a pata dianteira do cavalo, o braço do homem e a nadadeira da baleia. Vocês podem ver que tem o mesmo número de ossos e os mesmos ossos, tá? Por exemplo, a asa do morcego, se você contar ali, você vai ver que tem cinco falanges, que é esse ossinho aqui da ponta dos nossos dedos. No homem, também tem cinco. No cavalo, ela se fundiu numa só. Então, são cinco falanges que se fundiram numa só, tá? E a nadadeira da baleia também tem cinco falanges ali, tá? E isso sucessivamente com todos os ossos aqui. Eles têm a mesma origem quando são embriões, a mesma origem ali, né, na formação do embrião, mas tem funções diferentes. A asa do morcego para voar, né, a pata do cavalo para trotar, para correr, o braço do homem, né, para fazer as coisas, né, usualmente que a gente faz. E a nadadeira da baleia, que é para se locomover na água, ok? Então, a nomenclatura científica, tá? Falando, então, da nomenclatura, foi determinado o seguinte, que é um sistema binomial, ou seja, dois nomes, tá? O primeiro nome se refere ao gênero, que nem eu mostrei ali do gato para vocês, né, em letra maiúscula, a primeira letra, né, maiúscula, e o segundo nome em letra minúscula. Os dois formam a espécie, tá? Tem que ser em itálico, que é aquela letrinha mais tortinha, assim, para o lado, ou sublinhado. O uso tem que ser de palavras em latim ou latinizadas, tá? Então, tá ali o exemplo, canis familiares, que é o cachorro, né, pode ser em, tá ali, ó, em itálico, primeiro, e em segundo, é sublinhado, né? Ou o canis lupus, que é o lobo. Então, também, em itálico ou sublinhado. No caso, quando a gente escreve manualmente, a gente não consegue fazer a letra itálica, né? Então, a gente escreve e sublinha. Agora, no computador, já dá para fazer. Beleza, pessoal. Vamos começar, então, com os reinos, tá? Conforme a ciência, nós temos grandes, cinco grandes reinos, tá? Começando, então, com o reino monera, né, que são as bactérias e as arquibactérias, tá? O tipo de células delas é procarionte, a organização celular é unicelular, e elas são autótrofas ou heterótrofas, tá? Acho que vocês já sabem o que é isso, né? Tá na apostila de vocês, a gente vai ter que passar rapidinho, porque é muita matéria. Então, procurem decorar isso e saber, né, do que que se trata. Reino protista. São eucariontes, podem ser unicelulares ou pluricelulares, ou seja, uma célula ou várias células, autótrofos ou heterótrofos, e os exemplos são algas e protozoários. O reino funde. São eucariontes também, a organização celular também, unicelular ou pluricelular, são heterótrofos, já não são autótrofos, né? E os exemplos são leveduras, cogumelos e bolores. O reino plantai, que são eucariontes também, agora, já não são mais unicelulares e simpluricelulares, são autótrofos, porque fazem fotossíntese, não esqueçam disso. E o exemplo é todas as plantas, tá? Elas são divididas nesses quatro grandes grupos. Vamos falar deles. Briófitas. As briófitas são avasculares, ou seja, né, não tem vascularização por onde passa a seiva, tá? Elas só possuem raiz, caule e folhas. São típicas de ambientes úmidos, tá? E ali eu tenho três exemplos. As hepáticas, os antóceros e os musgos. Tá bom? Pteridófitas. Já são vasculares, olha só, já mudou, né? Também possuem raiz, caule e folhas, como as briófitas, tá? E elas vivem em troncos, arbustos ou ambientes aquáticos. Então, eu posso citar aqui as avencas, né? E as samambaias. Gimnospernos são vasculares também e elas já possuem, né, o chilema e o floema, que são essas duas seivas, que vocês podem ver lá no livro de vocês. Ela já possui raiz, caule e folha e sementes. Então, já mudou, já tem semente, tá? Então, eu posso citar os pinheiros, os gínquicos, as cicas e as secóias, tá? Essa aqui que é a cica, acho que vocês já devem ter visto por aí, né? As secóias, elas são mais, elas são, na verdade, naturais da América do Norte, do Hemisfério Norte, né? E são árvores muito, muito, muito altas, né? Assim como o pinheiro do Paraná, que a gente conhece também, que são bem altas, né? E as angiospermas, que também são vasculares, também carregam floema e chilema, possuem raiz, caule e folha, folhas, sementes, flores e frutos. Então, olha aí, a diferença para as gimnospermas, elas já possuem flores e frutos. E a gente pode dizer que todas as árvores frutifras e todas as plantas com flores são angiospermas. Então, se você vê uma planta com flor, ela é angiosperma, tá? Vamos falar um pouquinho de algumas características das angiospermas. As angiospermas possuem dois tipos de raízes, que é a raiz pivotante, onde tem uma raiz principal, olha só, e as outras são, né, as secundárias, tá? Então, elas sempre têm uma raiz principal. E a fasciculada, que são raízes, várias raízes da mesma espessura. Então, não esqueçam, raiz pivotante e raiz fasciculada. Caules, né? Eu tenho vários tipos de caules, tá, pessoal? Tubérculos, que é um caule que acumula material nutritivo. Por exemplo, a batata inglesa. Então, a batata inglesa, batata inglesa é aquela batata que a gente faz batatinha frita, tá? Essa batata não é raiz, tá? Não é raiz como a batata doce, a mandioca, essas são raízes, tá? A batata inglesa não é raiz, ela é caule, tá? Então, é um tipo de raiz, desculpa, um tipo de caule. Bulbos, caule reduzido com folhas que o protege. Então, a cebola, olha só, a cebola, a raiz é essa aqui, ó. O caule está aqui, é aquela partezinha interna, né? E tudo isso aqui, ó, protege, protege o caule, tá? Então, tipo o bulbo, as cebolas, os alhos e o rizoma, que é o caule que cresce na direção horizontal, sobre o solo, tá? Então, ela vai, ela vai, assim, horizontalmente acompanhando o solo, tá? O exemplo aí, o gengibre e a bananeira. Então, as folhas das angiospermas, as folhas, elas têm esses, ela é composta de, né, desses, desses aspectos aqui, que é o limbo, que é a parte achatada da folha, né? A folha, propriamente dita, vamos dizer assim, com as nervuras, né? Então, a gente encontra aí folhas de vários tipos, várias nervuras diferentes. As estípulas, que são estruturas que ficam, né, grudadinhas ali junto à folha. A bainha, né, que é a bainha onde a folha se gruda com o caule, né? O caule e o pecilo, que é o cabinho da folha, tá? E nós temos algumas adaptações no reino das plantas, que a gente pode citar um deles é o espinho. O espinho é uma folha, só que ele se fechou e se adaptou a ser um espinho, por quê? Assim, ele não vai perder tanta água, tá? Porque a folha em si, ela perde água. Se você colocar, faça uma experiência em casa, pegue um saquinho plástico, tá? E amarre, pegue um arbustinho assim e amarre esse saquinho plástico ali, tá? Bem amarradinho assim. Você vai ver que vai começar a pingar água ali dentro do saquinho plástico. Você vai ver, por quê? Porque a folha transpira. Então, o espinho, ele é adaptado dessa forma e vocês podem ver que geralmente os espinhos estão nas plantas de lugares secos, né? Que nem a gente falou lá, por exemplo, na caatinga, que tem os cactos, todo tipo de cactos. Então, ela é uma adaptação para que a planta não perca muita água. vamos então falar do reino animal. Pessoal, vão acompanhando aí, tá? Olha lá, o reino animal. São eucaliontes também. São pluricelulares, ou seja, feitos de mais de uma célula. São heterótrofos, ou seja, não fazem o seu próprio alimento, não, né? Eles têm que tirar o alimento de outro local. e todos os animais estão nesse reino, tá? Vamos falar dos filos, tá? Eles estão na página, eles começam aqui, vamos ver. Opa! Eles começam aqui, ó, pessoal, na página, o reino animal, página 20. Isso. Começa aqui com os poríferos. Então, todos esses que vocês vão ver agora, são os filos. tá? Então, reino, filo, né? Então, os filos. Eu vou colocar para vocês lá no nosso mural, essa tabela aqui. Eu fiz uma tabela, porque eu acho que estudar, assim, por quadro, quadro comparativo ou tabela, é mais fácil. Porque você visualiza aqui, ó, todos os filos, tá? e as características deles. Então, você consegue comparar aqui o que um filo tem e o que o outro não tem. Então, eu vou deixar disponível lá para vocês, porque é mais fácil de estudar dessa forma. Tá bom? Eu vou passar um por um aqui, vou ler alguma característica interessante de cada filo, mas eu vou deixar aqui, deixar lá para vocês, tá? Para vocês estudarem, porque fica, eu acho que fica mais simples, tá? Agora, se você quiser estudar pela apostila lendo cada um dos filos ali, fique à vontade, tá? Então, primeiro, os poríferos, né? Os poríferos são as esponjas do mar, né? Então, elas apresentam poros na parede do corpo, né? Não possuem órgãos e através desses poros que elas filtram a água e conseguem retirar partículas de alimento, tá? Então, esses são os poríferos. Os quinidários, os temidos quinidários, quem que já não foi para a praia e uma água viva passou na perna? Dói, né? Então, ela utiliza esses, ela tem essas células urticantes, né? Chamada quinidócitos, quinidócitos, isso mesmo, que paralisa o animal. Por exemplo, ela quer comer um peixe, ela abraça aquele peixinho, né? E aquelas glândulas paralisam o sistema nervoso. Então, até para nós é perigoso, né? Então, elas são as animais aquáticos, né? E elas possuem essas células urticantes. Plateumintos, os plateumintos são animais animais de corpo achatado, né? O corpo achatado, dorso-ventralmente. Então, elas são achatadinhas assim, né? são animais principalmente de ordem médica, de interesse médico, que são as planárias, as tênias e as solitárias. Elas causam as tênias, as solitárias causam algumas doenças, né? Então, eles são mais de interesse médico, mas são animais, tá? Os nematóides, nematódeos, os nematóides também são vermes, tá? De interesse médico, né? Eles podem ser de vida livre ou podem ser parasitas, então, também, né? Podem entrar no corpo de animais, dos homens, de homem, né? Do ser humano e causar doenças também, tá? Diferentemente dos plateumintos que tem o corpo achatadinho assim, ó, eles têm o corpo tubular, tá? Então, eu posso citar aqui as lombrigas, tá? Então, quando a gente brinca, né? Fala que a pessoa tá com tem uma barriguinha assim, a gente fala, ah, tá com lombriga. Não, mas não é isso, não, pessoal, nem sempre é, né? Então, por causa disso, porque ela causa essa doença, né? Da barriga inchada, então, é o Ascaris Lupricoides, né? Que é um dos nossos amiguinhos aqui, né? Esse aqui, tá? Inclusive, eles se reproduzem dentro do intestino da pessoa, né? E então, são animais que causam doenças aí pro ser humano e pros animais. Moluscos. Os moluscos, eles podem ser terrestres ou podem ser marinhos ou de água doce também, tá, gente? Então, eles são animais de corpo mole e muitos deles têm uma concha de proteção, tá? Então, por exemplo, olha lá, eu tenho aqui a lula, né? Eu tenho aqui o polvo, eu tenho aqui o caracol, né? Mexilhão. Então, você veja que eles são bem diferentes uns dos outros, né? A lula e o polvo ainda são mais ou menos parecidos, mas aqui, olha o caracol, ele é bem diferente, né? Do mexilhão também ele é diferente. Aquelas conchinhas que a gente acha na praia, às vezes, com um bichinho dentro também, né? Então, eles são diferentes uns dos outros e também tem habitats diferentes também. Os anelídeos, os anelídeos são animais de corpo segmentado, né? Formado por uma sequência de anéis, tá? Eles também podem viver em área terrestre, marinha ou água doce. A gente pode ver a minhoca ali, né? Então, as minhocas, sanguessugas e as poliquetas, né? As sanguessugas aqui, ó, que se alimentam de sangue, também são os anelídeos, tá? Os artrópodes, os artrópodes também é um filo muito diversificado, vocês podem ver, né? Eu tenho aqui, ó, eu tenho aqui, ó, lagosta, piolho de cobra, que eles chamam, né? Eu tenho aqui escorpião, tenho aranha, tenho borboleta, tenho caranguejo, tenho grilo, né? Então, vocês vejam só quantos animais nós temos aí nesse filo, é bem diversificado, né? Então, são animais invertebrados com corpo segmentado, membros articulados e exoesqueleto. Exoesqueleto é que o esqueleto está do lado de fora, né? Então, tá bom? Então, nós temos lá, ó, já falei pra vocês, né? Nós temos três, nós temos aqui três tipos de artrópodes, tá? Esse aqui é um inseto, né? Então, o inseto, olha lá, gente, como é dividido o corpo deles. é uma cabeça com antenas, com olhos compostos, o tórax e o abdômen, tá? Aí, três pares de pernas, aqui tem asas, né? Então, esse aqui é um inseto. Os aracnídeos, por exemplo, ou, né, que engloba as aranhas, os escorpiões, eles já têm quatro patas de cada lado. Aqui, ó, diferença dos insetos, tá? Dica de prova, hein, pessoal? Isso aqui é dica de prova. Quatro patas, né? Então, eles têm um céfalo tórax, ou seja, o tórax é junto com a cabeça, é uma coisa só, tórax e cabeça, e o abdômen, tá? E eu tenho lá o piolho de cobra, né? O piolho de cobra, ele tem uma cabeça e um tronco bem alongado até o final, né? Tem um par de pernas pra cada segmento, então, cada segmento dele, cada parte aqui do corpo, tem um par de pernas e um par de antenas também, tá? Então, olha só que filo diversificado esse dos artrópodes, né? Vocês já podem notar que desde que a gente começou a falar dos artrópodes, desculpa, dos filos, do reino animal, a gente começa lá pelo mais simples animal, né? Que as esponjas, que não tem órgão, se alimenta por filtração, né? E daí a gente começa a melhorar a coisa, né? Começa a ficar mais, os animais começam a ficar mais desenvolvidos, né? Tá? Equinodermos. Os equinodermos são animais só marinhos, tá? Eles têm um endoesqueleto, calcário, então o esqueleto é pra dentro, é por dentro, né? E um sistema hidrovascular, tá? Então, eu posso citar o ouriço do mar, tem o pepino do mar, tem a estrela do mar, essa aqui eu acho que é a bolacha do mar. É, o ouriço do mar, estrela do mar, bolacha do mar, lírio do mar, serpente do mar, lírio do mar, tudo do mar, né? Só é no mar mesmo. Tá? Então, esses animais, eles são, eles têm essas características e também são bem diferenciados, bem diferentes uns dos outros, né? Gente, não parece animal isso aqui, né? Mas é animal. E, finalmente, os cordados, né? Os vertebrados. Então, outro quadro comparativo que eu vou fornecer para vocês, tá? Que tá aqui na minha mão, que está aqui, que eu vou mostrar para vocês. Então, tá aqui, ó, pessoal. Aqui tá, eu tenho aqui, habitat, locomoção, temperatura do corpo, respiração, reprodução, coração, aparelho digestório, órgãos dos sentidos e nome na fase larval. E aqui tem anfíbio, peixes, répteis, aves e mamíferos. Então, através desse aqui, você tem um resumo de todas as características desses animais, tá? Então, eu também vou deixar lá para vocês esse daqui, tá? Então, eu só vou fazer um resuminho aqui, ó, mas aqui nessa lista tem mais coisas, tá? Então, não esqueça de estudar por ela. Então, os peixes, o habitat é aquático, né? 100%, eles são cobertos de escamas, a respiração é branquial, né? Que é por branquias, que são aquelas estruturas que ficam aqui na lateral do peixe, né? Ou pulmonar, existe um peixe pulmonar. A temperatura do corporal é pecilotérmico, o que que é pecilotérmico? São animais que eles, a temperatura do corpo deles é a mesma temperatura do ambiente, tá? Então, se a água está fria, eles estão em uma temperatura fria. Se a água está quente, eles estão em uma temperatura quente, tá? A reprodução é sexuada, a gente não falou, né? Vocês não tiveram parte de reprodução ainda, tá? Mas é só para vocês saberem que é sexuada. Quando uma reprodução é sexuada, é que ela se utiliza de gametas, que a gente chama. No caso do homem, por exemplo, né? Do ser humano, é o espermatozoide e o óvulo, né? Então, os dois juntos vão formar, né? Lá, eu e você, certo? Aqui é do papai, da mamãe, então, o espermatozoide e o óvulo formam a pessoa, então, né? Ou o animal. Então, no caso deles, eles são uma reprodução sexuada, igual a nossa reprodução também. E a fecundação pode ser interna ou externa, ou seja, esse óvulo e esse espermatozoide, eles podem, tanto dentro do animal, eles se juntarem ou fora dele também, né? No caso dos peixes, né? A maioria deles é externa, né? Então, o peixe solta lá as ovas, o outro peixinho vem e solta, né? Os espermatozoides, o esperma, e daí eles se juntam ali na água mesmo, tá bom? Então, é só uma explicação só para que nos próximos vocês já, olhando assim, batam o olho e já saibam o que que quer dizer. No caso dos anfíbios, podem ser aquáticos ou terrestres. A cobertura do corpo, geralmente, é uma pele lisa, fina e úmida. respiração branquial, pulmonar ou cutânea, que é pela pele. Também são pecilotérmicos, a reprodução também é sexuada e a fecundação é externa, tá? Então, eu tenho aqui, ó, sapos, né? Salamandras, tá? Basicamente, sapos e salamandras. O fio tá pegando aqui. Répteis, são terrestres, né? Aí você fala, ah, tartaruga lá, professora, tartaruga lá. É, é verdade, marinha. Tá errado ali, tá, pessoal? Então, eu vou corrigir pra vocês. Pode ser também marinha, tá? Porque existe a tartaruga marinha e tem a terrestre, que são os cágados, que tem a patinha diferente. A patinha já é assim, própria pra andar no chão, né? E as tartarugas, não. as tartarugas, elas, né, tem essas nadadeiras. Então, também são, a gente pode considerar também, né, marinha, apesar de que ela também vem pra, pra terra, né? Então, a gente pode considerar isso também, porque ela vem pra terra pra colocar os seus ovos, elas, elas vêm pra praia pra colocar os seus ovos. Então, elas perfeitamente, o primeiro estágio da vida delas, né, quando elas nascem, é na praia e elas têm que correr daí pro mar. Tá? A cobertura do corpo é grossa, seca, impermeável, a respiração é pulmonar, já mudou aí, né, só a pulmonar. A temperatura do corpo também é psilotérmica, tá? Reprodução sexuada e a fecundação é interna. Então, também já mudou. Então, a gente pode falar das tartarugas, jacarés, os lagartos, né? As aves, então, pode ser terrestre e aquática. Tem as aves aquáticas também, gente, que dependem, né, dependem da água pra sobreviver, né, tiram o seu alimento, né? A cobertura do corpo é penas, a respiração é pulmonar, a temperatura do corpo, olha aí, mudou. Homeotérmicos, ou seja, elas mantêm uma temperatura constante, né, e não se afetam pelo ambiente, então elas mantêm uma temperatura sempre, como nós também, nós mantemos a nossa temperatura. Lá, 35, 36, aí passou disso já é febre, né, mas sempre dentro dessa 35, 36. A reprodução também é sexuada e a fecundação também é interna. é o, é, o, as aves, né, é, é o mais, são os animais mais abundantes da terra, são as aves, tá, então, dentre todos os nossos, os nossos animais aí, né, dentro dos quatro, das quatro classes que eu falei pra vocês, né, então é a classe mais numerosa, que são as aves, e finalmente os mamíferos, o habitat terrestre aquático também, né, cobertura do corpo por pelos, respiração pulmonar, temperatura homeotérmica, reprodução sexuada e fecundação interna, tá, bom, é isso aí, tá, pessoal, então não esqueçam dos dois quadros, quadros comparativos para vocês, tá, primeiro lá dos reinos, né, dos filos, desculpa, e depois das classes, né, que são as cinco classes aí que eu falei pra que acabamos de ver, tá, bom, falando dos biomas, né, falando dos biomas, eu gostaria que vocês estudassem, olhando bem, estudando bem o mapa da página 42, que eu já vou mostrar pra vocês, eu tô me perdendo aqui nos papéis, então página, lembram? Página 42, olha só, nossos biomas, e eu também vou deixar um quadro comparativo lá pra vocês, tá, das diferenças da, né, dos biomas que nós temos, mundial, levando em consideração precipitação e umidade, temperatura, vegetação, solo e diversidade, tá, então através dele, vocês conseguem enxergar todos os biomas e ver as diferenças um do outro, por isso que eu acho que trabalhar, estudar com quadro comparativo ou com tabela, é, fica mais fácil, tá, mas se você não gosta de estudar assim, você pode ler um por um ali da tua postila, reler, né, que eu acredito que você já tenha lido. Ok, esses, os biomas, tá, eu não vou falar deles, a gente já conversou sobre eles, né, através dessa, dessa, desse quadro comparativo aqui, vocês vão conseguir saber bem certinho, né, vocês pegam lá o mapinha e estuda junto com o quadro comparativo, né, e aí fica tudo certo, tá, não esqueçam então, tá, das nossas características físicas e biológicas dos biomas, tá, e, enfim, né, os biomas brasileiros, tá, que são bastante importantes também, os seis biomas brasileiros, desse eu vou falar um por um, tá, Então, falamos aí da floresta amazônica, tá, o maior bioma que nós temos no Brasil, 49% do território é floresta amazônica, é a maior floresta tropical do mundo, tem uma grande biodiversidade, abrange a maior bacia hidrográfica do mundo, que é do rio Amazonas, clima quente e úmido e a vegetação é densa e o solo pouco fértil, lembra que eu falei pra vocês do solo, né, que as árvores são muito fechadas, o sol não entra, né, as plantas rasteiras que ficam no chão não conseguem fazer fotossíntese, né, não, é, os nutrientes não são gerados, né, pelo sol, pela iluminação, por tudo que a terra precisa, então, o solo é pouco fértil por causa disso, mas nem por isso deixa de ser o maior bioma, né, o maior bioma que nós temos aqui no Brasil e o que tem mais é número de espécies, tanto animal como vegetal. Pantanal, maior planície alagada do mundo, então, lembra que a gente falou que de janeiro a março fica tudo alagado, né, depois começa a baixar água, então, ele fica um bom período alagado, então, tem bastante vegetação, aquática, né, é uma vegetação de transição, na verdade, entre aquática e terrestre, o solo é arenoso, né, e na vegetação aquática nós temos os aquapés e as vitórias régios, esses são os aquapés, tá, cerrado, é a savana brasileira, tá, grande biodiversidade também e tem um potencial aquífero muito grande, né, ele fica no centro do Brasil, ali na parte central do Brasil, aonde passa o Rio São Francisco, ó gente, apertei sem querer, essa professora é muito atrapalhada, né, pessoal, então, vamos lá, nossa, como eu apertei, cerrado, então, deixa eu ver aqui, pra gente mostrar pra vocês, aí eu tenho aqui, né, deixa eu voltar no mapa, então, eu tenho aqui ali, ó, o cerrado, toda uma parte amarela, bem no centro do Brasil, onde estão o Rio São Francisco, que é um dos mais importantes rios do Brasil, né, um dos mais navegáveis também, então, é um rio que dá pra explorar muito, essa, esse potencial dele, aquífero, né, que eles falam, né, tanto no transporte, como no abastecimento das casas também, né, então, ele, ele tem um grande potencial, tá, isso eu não tinha falado, pra vocês na aula, mas estou falando agora, clima tropical sazonal, né, aquele clima, assim, agradável, né, ele tem temperaturas amenas, tem verão quente, mas no inverno, as temperaturas são mais amenas, o verão é chuvoso, o inverno é seco, e acontece o fenômeno das queimadas espontâneas, lembra que eu falei pra vocês, que as plantas, devido a muita secura, elas acabam pegando fogo, mas elas, elas têm uma proteção, né, elas têm raízes longas, elas têm proteção da semente, proteções que, que fazem com que a própria, né, natureza se protege desse fenômeno, e depois dessas queimadas, ela se reergue de novo, tá, a caatinga, o clima semiárido com poucas chuvas, o sol é raso, pedregoso e pouco permeável, ou seja, a água não consegue permear muito o solo, e a vegetação são de plantas xenófitas, essas plantas que, é, retém água, que armazenam água, né, como os cactos, a barriguda, que eu mostrei pra vocês na aula, mata atlântica, né, um dos mais importantes biomas nosso, né, a, ela vai pela região costeira do Brasil, desde o Rio Grande do Norte, o Rio Grande do Sul, o clima é tropical úmido, e restam menos de 8% dessa mata nativa. Os ecossistemas importantes dentro desse bioma são os manguezais litorâneos, né, onde eu falei pra vocês, que são bem importantes, onde os peixes põem seus ovos, né, lá onde, onde existem os caranguejos ali também, né, é muito rico, é uma mata, é um ecossistema muito rico, né, então precisa ser preservado, e a mata das araucárias, que eu falei pra vocês, né, que nós temos aqui, se estende também até o Rio Grande do Sul, tem também em São Paulo, e nós temos aí o Pinheiro do Paraná. E os pampas, né, os pampas, tchê, né, o pessoal do Rio Grande do Sul aí, é um clima subtropical, ou seja, bem ameno, né, chega até a ser bem frio, né, 8 graus, né, por aí, vegetação, um predomínio de gramíneas, que eu já falei pra vocês, são as gramas, aqueles matos baixinhos, assim, o solo é fértil, mas é bem suscetível à erosão, tá? Então, pessoal, é isso, tá? Não esqueçam, então, do quadro comparativo dos biomas mundiais, quadro comparativo dos filos, né, do reino animal, e quadro comparativo das classes, dos cordados, que está aqui, né, tá? Esse material vai estar disponível pra vocês, a apresentação também, e eu desejo pra vocês, espero que essa revisão tenha sido proveitosa, o que está na revisão vai cair na prova, tá? Então, assim, não vai ter pegadinha, não vai ter surpresa, tá? Tem que estudar, dá uma lida no livro, dá uma olhada nos slides, estuda os quadros comparativos, tá? E eu desejo pra vocês uma ótima semana, estudem, e a gente se vê no nosso próximo vídeo, tá bom? Boa prova pra você, que Deus abençoe todos vocês. tchau, 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 tchau.